Um trabalho técnico na área pública, eu acho que a gente precisa valorizar muito o servidor público bem capacitado porque são eles que têm feito a diferença na maioria das políticas públicas e o TCU tem muito esse papel, assim, de nos dizer de fazer esse estudo com um olhar de especialista para nos dizer olha, por aqui pode ir, por aqui não dá e ao mesmo tempo tem tido muita sensibilidade de perceber quando não se operacionaliza, como uma coisa não tem como acontecer e entender também aquelas políticas que apesar de determinadas coisas não poderem acontecer, elas têm muito mais pontos positivos para a sociedade do que uma questão por exemplo específica que não pode ser resolvida a curto prazo, como nesse caso a disponibilização dos digitais de imediato, ninguém conseguiria fazer isso, por causa de todas essas limitações legais, inclusive, mas essa sensibilidade é super importante e a gente agradece muito a tua presença e é sempre bom ouvir vocês. Obrigada Jackson. Obrigado Nádia, obrigado pelas palavras, boa tarde a todos, minha saudação a todos os presentes eu começo parabenizando o FNDE pela aproximação de todos os envolvidos, professores secretários de educação controle, órgãos de controle como o TCU e dada a importância do trabalho em rede, em regime de colaboração foi uma coisa muito falada agora pela Nádia ela falou com muita propriedade sobre conexão e interconexão essa interconexão, esse trabalho em rede, que a transversalidade do tema educação reclama, faz com que as ações sejam pensadas compreendidas por vários setores e atores para que a política pública planejada seja de fato implementada e alcance seus objetivos isso é o que é mais importante e é da ação efetiva de todos esses atores que uma política descentralizada como o PNDL PNLD consegue ter sucesso e essa interlocução Nádia é importantíssima para esse objetivo então é uma satisfação pessoal muito grande fazer parte desse tipo de evento e o TCU como um desses atores que integra essa rede sempre que for chamados fará presente já que sua ação a ação do TCU também impacta diretamente na implementação de políticas públicas o que de certo modo de certo modo não certamente está alinhado com a sua missão institucional que é do aperfeiçoamento da administração pública pode passar o primeiro slide o colega que está no controle não sei se ele me deu o controle deixa eu ver pronto eu estou com o controle então é o mesmo passo obrigado eu trouxe esses trabalhos para destacar que o tema educação sempre foi uma preocupação do TCU da sociedade como um todo e o TCU há muito que ele se debruça em seus trabalhos na avaliação de programas do FNDE e o PNLD é um programa federal então fica estabelecida a competência do TCU para atuar no acompanhamento e fiscalização do programa que é recurso federal então atrai a competência do TCU e essa atração além do dispositivo legal de competência pela materialidade envolvida a gente viu os números gigantescos que envolvem geralmente todos esses programas do MEC do FNDE são enormes quando a gente compara com outros países mas também a importância social que tem um programa desse mais especificamente na educação e aí eu trago eu recupero uma expressão que eu gosto muito que a gente usou por algum tempo aqui no tribunal de acordos transformadores que eu costumo transceder o âmbito profissional para o meu dia a dia ações transformadoras e aí eu vou na minha fala mencionar essas ações em relação a essa rede que compõe o programa mas aqui eu vou chamar só de emblemático representativo esses acórdãos que tem nesse slide o acórdão o TCU ele se manifesta por meio de acórdãos é pelos acórdãos que o tribunal determina que se faça ou se deixe de fazer alguma coisa recomende aplica sanções quando cabia enfim é um instrumento de comunicação de suas deliberações então iniciando para não ir muito longe eu trouxe um exemplo dessa decisão 621-2000 que até esse ano de 2000 havia uma divisão entre acórdão e decisões mas enfim entenda-se como acórdão do plenário do tribunal e dentro de um trabalho de auditoria de desempenho no programa do livro didático que já abordava já naquela época há 20 anos abordava a necessidade de se ter uma estratégia de envolvimento e atuação das secretarias municipais e estaduais no PNLD falava lá na época já de remanejamento de livro entre unidades traz também uma preocupação com o controle das secretarias de educação na elaboração de relatórios de acompanhamento da efetividade do programa a preocupação com a efetividade e não só com a conformidade do gasto e também uma coisa até interessante ele traz uma preocupação já nesse acordo de uma comparação de um estudo de comparativo de preços do modelo centralizado com o descentralizado para não deixar dúvida quanto à pertinência e adequação daquele modelo que fosse escolhido evitando os achismos tão comuns infelizmente na nossa sociedade ainda lá nos anos de 2004 já se falava na implementação de um sistema de remanejamento na época o SISCORT e avançando um pouco mais temos um acordo de 2012 e o 2954 que traz a preocupação com o monitoramento da entrega dos livros e o remanejamento entre escolas veja que essa preocupação do remanejamento não é recente ela já vem de muito tempo e agora mais recente esse acordo e aí eu vou falar com um pouco mais de detalhe no próximo slide o acordo 2019 e 2019 ele é até emblemático até no número porque coincidiu o ano e o número do acordo 2019 e 2019 também do plenário ele traz questões que eu vou detalhar cada uma delas como estimativa e projeções de matrícula reutilização de livros a importância de se ter um sistema que consiga mapear essa reutilização o remanejamento e reserva técnica de livro e a transparência na divulgação dos dados esses quatro itens eu vou detalhar um pouco mais adiante e por fim nesses acordos que eu trouxe o 3.186 de 2020 também do plenário que na verdade é um processo e está dentro de um processo de monitoramento do 2019 e 2019 monitoramento só para contextualizar a processualística do TCU é um procedimento que é adotado pelo tribunal como um processo próprio para acompanhar o atendimento a determinações e recomendações feitas em processo anterior então esse esse acordo 3.186 é dentro de um processo que foi autuado para acompanhar o cumprimento das deliberações feitas no 2019 e 2019 então resumindo feita a determinação em um processo em um acordo relativo a um processo abre-se um outro processo de monitoramento para verificar o efetivo cumprimento dessa determinação e aí a gente chega ao acordo em 2019 2019 TCU Plenário que eu comentei e aí eu trouxe esses quatro pontos em destaque esse processo ele se originou de uma representação feita ao tribunal acerca de uma situação de irregularidade de desperdício de livros didáticos que estariam sendo jogados no lixo semelhante e bem pior talvez por conta da materialidade que envolvia aquele exemplo falado sobre jogar os livros pela janela então esse excedente desses livros provavelmente decorrente de compras inadequadas quantidade excessiva enfim coisas do gênero e nesse processo foi apurado além da situação narrada especificamente na representação e para não ficar num caso concreto e menor e também para procurar entender a dinâmica daquela situação porque chegou a ter aquele fato em que contexto macro aquilo ali ocorreu ampliando a nível nacional ele passou a tratar também da forma de atuação do FNDE no gerenciamento do programa então ampliou-se bastante o escopo daquele processo então um dos itens colocados no acordo estimativas e projeções de matrículas aqui a preocupação se concentra na qualidade da informação que vai subsidiar a tomada de decisões no aspecto quantitativo do programa e a resolução do FNDE 12-2020 que a Nádia comentou já de 2020 do ano portanto posterior o acordo 2019-2019 ela traz essa normatização quanto ao uso do censo escolar foi comentado também com a Nádia da projeção de matrículas escolares mas observados também os quantitativos registrados pela escola e aí a importância de cada passo na construção dessa informação e eu vou falar isso em cada um dos itens dos atores envolvidos e a percepção de contribuição que cada um tem para algo grandioso que é esse programa com isso a gente evitar compras desnecessárias excessivas com desperdícios de recursos e em prejuízo ao programa a consciência de cada um de toda essa rede quando vai se fazer aquele trabalho que por mais simples que seja ter noção de que ele faz parte de um trabalho bem grandioso a gente vê a empolgação da Nádia quando fala do programa e a gente deve usar isso como exemplo e se contagiar com essa empolgação e ter uma dedicação bem específica em relação a isso reposição de livros reutilizáveis é uma dificuldade não tenha dúvida de se ter uma informação segura daqueles livros que não são os livros consumíveis os reutilizáveis se eles foram devolvidos em que estado eles foram devolvidos para ver se são reutilizáveis mesmo ou não e isso impacta muito na projeção da aquisição daí a preocupação do tribunal de cobrar do FNDE uma ação em relação a isso a importância de existir sistema que funcione mas veja isso não quer dizer complexidade de sistema apenas que eles funcionem e mais uma vez o engajamento de todos é importante nessa conscientização conscientização da importância do programa e o papel que cada um dos atores tem nessa rede de que falei no início não é um sistema complexo que determina a efetividade e sim a qualidade da informação lançada e aí é que entra a importância do trabalho realizado por cada um cada um de nós que integra essa rede essa enorme rede da educação o cuidado na alimentação dessas informações leva a uma maior possibilidade de sucesso de toda essa complexa rede logística que a gente viu na exposição da Nádia e isso faz uma enorme diferença no sucesso do programa eu tenho certeza disso ninguém ninguém pode imaginar que alguém seja a favor ou descuide de uma ação que leve ao desperdício de um bem tão precioso quanto o livro didático remanejamento e reserva técnica esse talvez traga a maior carga de complexidade dada a complexidade a dificuldade melhor dizendo da logística para o remanejamento dessas sobras e uma definição mais precisa dessa reserva técnica uma coisa impactando outra então muito muito complexo demanda muita atenção os problemas eles podem ser mapeados como enfim com análise de risco como transporte de comunicação qualidade de informação enfim o que mais uma vez reforça a importância desse trabalho em rede e muito bem coordenado como vem se falando desde o início e mais uma vez e propositalmente de forma repetitiva é muito importante esse trabalho que o FNDE faz em trazer para as discussões nesses encontros técnicos todos os envolvidos no programa e agora com infelizmente na situação que a gente está vivendo mas com o uso da tecnologia da informação das comunicações que a gente tem hoje facilitado a gente consegue alcançar um número maior de pessoas presentes apesar de virtualmente nesses programas como estão sendo feitos agora a nível de cada estado então esses encontros que antes eram regionais hoje se consegue ter esse encontro estadual graças ao uso dessas ferramentas então isso traz e é importante que a gente tenha esse sentimento um sentimento de pertencimento ao programa que ele é tão importante no dia a dia que a gente está executando prestando informação trazendo internalizando a consciência da importância do 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 programa então assim o cuidado com a informação prestada ela é essencial para que os gestores lá atrás possam alocar os recursos de forma mais adequada e por último desses itens transparência na divulgação dos dados transparência deve estar sempre presente nas preocupações da sociedade dos órgãos de controle dos gestores também enfim de todos a transparência quando envolve recursos públicos ela deve estar presente sempre e o tribunal o TCU ele se preocupa sempre com esse aspecto da execução de políticas públicas e o PNLD não foge a isso que sejam pontuadas as oportunidades de melhoria quanto a transparência especialmente quanto a disponibilidade de dados abertos que é o que especificamente o acórdão traz quanto a transparência então a transparência é chave para o incremento do controle social de que somos tão carentes e que temos muito a avançar o controle social ele é bom para o gestor ninguém pense contrário ele é bom para o controle institucional e também é muito bom para a sociedade qualquer ação que facilite ou que incremente o controle social sempre é muito bem-vinda e sempre é muito necessário então reforçando só o que eu falei rapidamente antes sistema de informação e qualidade de qualidade e precisos para que as informações reflitam a realidade com alto nível de transparência isso é essencial regime de colaboração essa tem sido a tônica da fala da Nádia e eu procurei reforçar também aqui na minha fala a complexidade do programa da execução do programa dada todos esses números o aspecto geográfico do Brasil enfim não comporta outra forma de trabalhar se não em regime de colaboração MEC FNDE rede rede estadual rede municipal de ensino gestores públicos diretor de escola professores comunidade escolar enfim conselho papel dos conselhos é importantíssimo sempre é importante destacar isso os conselhos municipais os conselhos estaduais que atuam diretamente no acompanhamento dos programas a gente deve sempre incrementar a ajuda para que eles atuem de forma mais próxima dos gestores enfim todos eles têm um papel importante nesse regime de colaboração os órgãos de controle o TCU falando em nome do TCU também devem atuar em regime de colaboração a aproximação com o TCU e aí mais uma vez renovar o agradecimento pelo convite ela é muito importante o TCU ele não é apenas um órgão sancionador na sua atuação ele de fato sanciona nas hipóteses de irregularidades mas ele é muito mais do que isso e não apenas na colaboração com ações tipo capacitação e qualificação mas no próprio exercício da função de controle externo por meio dos seus acordos acordos esses como eu mencionei que buscam muito além da sanção buscam o aperfeiçoamento dos programas o aperfeiçoamento das políticas públicas em benefício da sociedade E aí fica mais uma vez o meu agradecimento Nádia, Karina pela oportunidade e parabenizar pela iniciativa estamos no segundo evento mas muitos outros ainda estão por vir ainda esse ano eu vi a programação em vários estados um esforço grande do FNDE do pessoal que cuida do programa e para coroar esse grande esforço do FNDE levar informação levar conhecimento para o sucesso do programa eu coloco a secretaria do TCU em Sergipe à disposição da rede de colaboradores do programa para ajudar no que for possível servindo de interlocução com a nossa secretaria especializada em Brasília que é a PSEC de Educação no mais desejar um ótimo evento para todos e que eles sirvam de um esforço de pequenas transformações nas nossas ações para o bem do programa para o bem dos nossos estudantes para o bem da sociedade mais uma vez obrigado e que eles sirvam e que eles sirvam Obrigado.